Olá, Internatos Conectados da MTV, estamos de volta com o Conversando Música. E hoje eu recebo aqui nos estúdios da MTV, mais uma vez a professora Luz Marina de Alcântara, ela que é a diretora do Centro de Estudos e Pesquisas Ciranda da Arte. Tudo bom? Tudo bem, Alex. Bom, e do outro lado aqui tem o Nando Rocha, ele que é diretor artístico da Trupe de Cirandeiros. Tudo bom? Olá, tudo bem? Bom, e hoje vamos falar justamente sobre essa Trupe de Cirandeiros, que é um núcleo de criação teatral do Ciranda da Arte. Quando o grupo foi formado? Quando ele foi introduzido no Ciranda da Arte? O grupo foi criado em 2007. E são formados por educadores, por professores, né? Todos professores da rede estadual. Somos todos professores de teatro, professores de arte, que nos mobilizamos para criar espetáculos e apresentar nas escolas, nos eventos para professores. O intuito da Trupe é circular pela rede de ensino, né? Levando arte, levando o teatro a quem tem pouco acesso, a quem ainda não teve a experiência teatral, né? E como é que é a receptividade por parte dos alunos, a prática do teatro na rede estadual? É ótima. Eles são muito carentes de atividades artísticas, culturais, principalmente atividades pedagógicas voltadas para o ensino de arte, né? O Ciranda da Arte veio, inclusive, suprir essa lacuna dentro da nossa educação no Estado, contratando novos professores, inserindo eles dentro da escola. A receptividade é a melhor possível. Eles pedem para que venha mais, para que tenha mais, para que tenha mais apresentações, que tenha mais oficinas, cursos. Luz Marino, como é que é trabalhado essa prática teatral, a partir do Ciranda da Arte na rede estadual, no interior? É feito somente aqui na capital ou também é feito no interior esse trabalho? Não, esse projeto é aberto para todas as escolas. Nós temos algumas escolas no interior também com grupos que já contam 4, 5 anos que acontecem. Esse grupo, a trupe de cirandeiros, ele vem para o Ciranda, mas de uma experiência anterior, que nós já tínhamos como subsecretaria metropolitana, a regional que coordena as escolas de Goiânia. Eu encontrei esses meninos fazendo teatro ali no liceu, quando eu assumi em 99, fazendo teatro no liceu. E é um trabalho que acontecia em 4 escolas em Goiânia apenas. Depois, a partir de 2000, a secretaria cria um programa de criação de projetos em todas as áreas nas escolas. E a partir disso, o teatro foi se ampliando para as demais. Com certeza, Goiânia é onde nós temos mais grupos, mais profissionais, mas há também incentivo para que isso aconteça nas demais subsecretarias, nas demais escolas da rede. Tá, e o Nando, claro, que ele não veio sozinho, né? Ele veio com toda a trupe, que inclusive tem o seu mascote, o seu membro, de vez em quando, rapaz, vocês estão ouvindo aí um barulhinho. É do Benjamim. Mostra para o pessoal aqui, ó. O grupo é formado também pelos professores, atores, pesquisadores, Pablo, Angelino da Silva, Fernando Alves Rocha, Joislaine de Oliveira, Ilka Portela Ferreira, Débora Gonçalves Grego, Andréa Pita e Ingrid Gomes. E, claro, o Benjamim. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vocês estão com o espetáculo Cozinha Goiana, né? Como é que esse espetáculo partiu do livro, o homônio do Baleia do Artêncio, né? Do Baleia do Artêncio, sim. Esse espetáculo, nós já estamos com ele no repertório há três anos, três anos, correto? E temos circulado com ele também por eventos voltados para os professores, para a formação de professores em apresentações em escolas, é um espetáculo que aborda a cultura goiana, a tradição goiana, a partir da culinária, né? Inspirado completamente no livro do Baleia do Artêncio, um livro que já está esgotado, inclusive precisa de uma nova edição, que nos foi regalado por ele na sua casa, quando a gente esteve convidado por ele para conversar sobre um outro livro dele, que também acho que está esgotado, que é A Força da Terra, um livro muito inspirador, e aí ele nos mostrou esse livro da Cozinha Goiana, muito curioso, cheio de curiosidades sobre a cultura, sobre como foi se formando a nossa forma goiana, nossa maneira goiana de lidar com a comida, de lidar com as festividades, com a religiosidade, então a gente coloca isso no espetáculo de uma forma cênica, bem divertida, envolvendo música, humor, né? Inclusive esse livro, eu gravei um programa com o Bariane, ele fala sobre o livro, e o livro ele apresenta, ele não é um livro de receitas, muito pelo contrário, ele apresenta, enfim, as particularidades da culinária goiana desde o início, com a comida efetivamente feita só pelos índios, quantos só tinham os índios aqui, e claro, depois a mistura com o europeu, com os negros, enfim, um livro bacana, inclusive no livro apresenta, quase ninguém sabe disso, o famoso peixe na telha, que é uma criação do Bariane Hortense, né? E como é que foi vocês fazerem esse trabalho ligado a essa coisa da cultura goiana, a partir desse livro? Quais são os elementos que são colocados nessa peça? Que tipo de coisa é colocada, além do que se apresenta na culinária? Nós trazemos uma procissão da Folia de Reis, que é muito lembrada por ele também, e alguns textos dele relatando algumas falas típicas da festa, depois a gente passa para a cozinha de fato, onde duas cozinheiras conversam de uma forma muito engraçada, muito divertida sobre a origem das receitas e as mudanças dessas receitas, que elas discutem sobre a receita da bisavózinha delas, que foi mudando, que foi mudando, que devia ser feita apenas em panela de barro, mas que agora em panela de ferro, isso muda tudo o sabor. Então a gente, explorando alguns elementos cênicos que são base da nossa pesquisa, do nosso trabalho enquanto grupo de teatro, que é a mímica, o palhaço, algumas coisas, a gente vai contando essa história de uma forma bem divertida. Tem uma cena, inclusive, nas janelas, uma cena de catira, as mulheres conversando nas janelas. A gente tenta traçar um painel, um panorama curto, porque é um espetáculo, do típico comportamento goiano que ele tenta esboçar no livro. Bom, o grupo, a trupe de Cirandeiros, vai estar se apresentando, conversando música, no dia 27, lá no OPSEF. É o Clube da Caixa Econômica Federal, um projeto bacana que acontece lá nesse espaço fantástico, que nessa quinta agora, então, além do grupo, teremos outras atrações do dia 27. Então você que gosta de cultura, você que gosta de música, você que gosta de teatro, você que gosta de arte, não pode perder de forma alguma. Luz Marina, e o grupo tem uma agenda aí, né? É, a partir desse semestre que vem, tem um espetáculo novo, né? Que vai acontecer, mas ainda fechando esse semestre, estaremos no FICA, numa programação do Bariane, a convite dele, levando também esse espetáculo. Bom, eu queria demais agradecer a participação de vocês, e claro, não terminou não, a gente vai encerrar agora com uma pequena feitadinha do que eles apresentam nesse espetáculo, e você vai poder acompanhar aí todo o grupo em ação aqui nos nossos estúdios, queria demais agradecer, obrigado, Lando. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite, né? O Ciranda está sempre de portas abertas para mostrar o seu trabalho, de professores tão empenhados, professores artistas, né? Que são estimulados pelo Centro de Estudo e Pesquisa e Ciranda da Arte a levarem a sua arte, sua pesquisa para as escolas, para os eventos, ok? Obrigado, Luz Marina. Obrigada, Alex. Bom, vamos ficando por aqui, e agora vamos ver um trecho dessa peça para vocês sentirem como é bacana essas coisas de Goiás. Marcha que marcha, torna a marcha, o canto dessa terra, o canto dessa terra está querendo chegar, o canto dessa terra está querendo chegar, Foi marcha que marcha e torna a marcha Marcha que marcha e torna a marcha O povo dessa terra tá querendo cantar Você trouxe a farinha? É claro que eu trouxe, você não tava botando a farinha aqui? Olha, você sabe que até olhando pra essa farinha, acabei de me lembrar de um caos que meu avô me contou Diz eles que antigamente os índios eram os cobra pra pegar um punhado de farinha, jogar pra cima e comer tudo Sem deixar cair um frãozinho pro lado de fora da boca E é mesmo, comar, mas isso é mentira Só se for índio descender de saco e de cobra não é não E eu nunca vi cobra comendo as coisas carinhas Mas você é besta mesmo, hein, comar Antigamente o povo comia, usando era a mão A etiqueta mandava que as pessoas empregassem só três dedos ao juntar um bocado e levar na boca Só falta você me dizer que enfiar o pé na sopa e chupar depois é chique Tchau Tchau